Sete mil reais de desconto pra você nesse Sandero aqui na Dakar Automóveis. É isso mesmo que você ouviu. Sete mil reais de desconto nesse Sandero pouquíssimo rodado. Vem comigo, hein? É um Sandero S2023, apenas 31 mil quilômetros rodados. Você é motorista de aplicativo? Olha que grande chance essa pra você trabalhar com um carro perfeito como esse aqui. Vou te falar, perfeito também é o desconto que você ouviu, né? De R$ 66,900 por apenas R$ 59,900. É pra correr pra cá porque é só essa semana e eu vou te falar uma coisa. Esse carro vai sair rapidinho do estoque. Vem pra Dakar Automóveis.